Eu confesso que eu ainda tenho um certo pé atrás sobre essa história de Daniel Alves, sabe? E não é nenhum pé atrás em relação ao fato dele chegar e vender. Porque eu acho que isso provavelmente ele vai chegar e dar uma resposta muito positiva. É um jogador que tanto Tite quanto Chave e seus últimos treinadores elogiaram, elogiaram bastante. E quem vê o jogo do Daniel Alves percebe como ele é diferente, como ele tem uma capacidade muito foda de construção. Enfim, a gente vai falar sobre isso, como a chegada do Daniel Alves agregaria para o time do Atlético. Mas eu tenho um pé atrás sobre a vinda mesmo. Mas um colega lá da Band de Minas Gerais, Thiago Fernandes, se eu não me engano, ele trouxe informação que o Daniel Alves e Atlético se aproximam de um acerto. A gente sabe que existe a conversa, eu já tinha trazido para vocês. Eu só acho que, assim, não sei se o Daniel vai vir no meio de temporada, num clube que tem menos mídia do que outros interessados como o Daniel Alves. Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que a possibilidade de brigar por títulos, o elenco competitivo, a capacidade de disputa que o Atlético tem na maioria dos jogos e na maioria das competições, eu acho que vai ser um ponto-chave para o Daniel optar pelo Atlético, né? Um cara que ainda quer disputar uma Copa do Mundo, mas a gente não está aqui para discutir questões de negociação. A gente está aqui para discutir como o Daniel Alves colaboraria com esse time do Atlético, beleza? Então deixa like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo se você acha que vale a pena ou não vale a pena ter o Daniel Alves, sabe? Manda também qualquer colaboração financeira aí, começo de mês vocês sabem que a gente tem que fazer, é nosso canal, render, né? Porque é nosso trabalho aqui, estava dando uma olhadinha no roteiro só para não me perder. E eu acho que para começar a falar sobre o Daniel Alves, a gente tem que entender que tipo de lateral está vindo. A gente tem hoje no nosso lado direito o Kelvin, que é um lateral de profundidade, um lateral que está até começando a construir melhor por dentro, na origem da jogada, mas as principais jogadas do Kelvin são chegando nos últimos dois terços do campo, principalmente no último terço, você vai ter uma mudança de característica considerável. O Daniel Alves não é mais o lateral que se via na época do Barcelona, sei lá, em 2011, em 2015 até, que era uma flecha fisicamente, entrava na área e atuava também muito nesse último terço do campo, compondo a linha que atacava a defesa adversária daquele Barcelona, tanto do Luiz Henrique quanto do Guardiola, sabe? O Daniel Alves hoje, tanto na seleção quanto no Barcelona, é um jogador que fica majoritariamente nos dois primeiros terços de campo, e quando ele vai para o segundo, ele não é um meia, sabe? Ele é um cara que vai receber esse primeiro passe do volante, gerar o corpo e pensar num passe em profundidade, numa construção mais complexa, ou ele fica na primeira linha mesmo. E pensando num atlético que tem uma saída de bola apoiada, que faz uma saída de bola com muitos jogadores, naturalmente, quando você tem um cara com a qualidade do Daniel, e nesse intuito de estar muito mais na origem da jogada que no fim, você vai ter um cara que vai dar mais fluidez ao seu jogo. Então, assim, se de um lado esquerdo você já tem um Abner de um passe muito bom, você vai ter um Daniel de um passe muito bom também no lado direito. E eu acho importante, porque no lado esquerdo, constantemente, a gente já tem o Abner como o cara que mais deu passes no jogo do Atlético, como o cara que mais participou de lances no jogo do Atlético, sabe? E no lado direito, você tem o Daniel Alves, que até mesmo na má fase do São Paulo, com o Crespo, ele tinha uma média de mais de 100 ações por jogo. O lateral comum no futebol brasileiro tem uma média de 70, se muito. Então você vai ter dois caras pelos lados que vão conseguir te dar ataque à profundidade com bola longa, vão te dar a possibilidade desses caras virem para o meio e ajudar na construção de jogada, vão te dar qualidade de passe na saída de bola, vão te dar capacidade de ficar com a bola, retenção de bola. Então, assim, eu acho que com a bola, o Dani é incontestável. Você vai ter que pensar, pô, Thiago, mas ele não jogava como meia no São Paulo? Ele chegou a jogar como meia no São Paulo, ele chegou a jogar como volante. Mas ele chegou a jogar como lateral e como ala. E os melhores números do Daniel são como lateral e ala. Até mesmo em relação a assistências, até mesmo em relação às chances criadas. Por quê? Porque é uma zona que ele está menos pressionado. É uma zona que ele vai dominar essa bola e ele vai ter um, dois segundos para pensar e desenvolver uma jogada. E eu vou contar um segredo para vocês. O Daniel Alves com um, dois segundos para pensar e desenvolver uma jogada, ele é perigosíssimo. O Daniel Alves com um tempo para não ser pressionado, ele é extremamente diferente. Extremamente diferente. Sabe? Então, por esses motivos que eu acredito bastante que o Daniel chegando, ele vai dar uma resposta positiva, sabe? E lembrando, ele quer ir para a Copa do Mundo como lateral direito. A chance que o Daniel tem de disputar mais uma Copa do Mundo e de se pensar num hexa, é como lateral direito. Muita gente acha que os laterais têm menos influência no jogo. Eu posso falar para vocês que é o contrário. Cada vez mais os laterais influenciam o jogo exatamente por esse congestionamento na zona central. Então a gente não vai enfrentar um, dois, três times que vão fechar o centro e obrigar a gente a jogar pelo lado. A gente vai jogar contra vários, em mais diversas competições. E se você tiver Daniel de um lado, Abner de outro, na fase ofensiva, você vai ter dois caras que são dois armadores pelos lados. O Daniel cruza muito bem, o Abner cruza muito bem. Sabe? São jogadores que vão trazer o jogo para dentro, em passos diagonais com muita clareza. O aproveitamento de passos do Daniel Alves no campo adversário era muito bom. Era muito, muito bom. Sabe? Então é um jogador... É um jogador assim que, cara, agrega demais. Agrega demais. Mas eu acho que existe um contraponto. Que é muito a questão da parte física. O Daniel Alves, ele está se aproximando dos 40 anos. Como eu falei, não vai ser essa flecha ofensivamente. Que é um ponto a se levar em consideração. A partir do momento que o Daniel, ele vem para dentro como esse lateral. Quem vai fazer o lado do campo vai ser o Canóbio. O Canóbio é esse jogador de amplitude. O Canóbio é esse jogador de ficar grudado na linha e ir para um contra um. Ou é um jogador que vai buscar mais um meio. Porque a gente tem que ter alguém ocupando esse lado. Senão vai ficar muito fácil de marcar o Atlético. Só fechar o lado esquerdo. Sabe? E até mesmo, se o Dani, ele for esse cara da amplitude, como ele vai conseguir superar a marcação? É no drible? É na questão física? É na questão, enfim, do passe? Porque quando você tem um enfrentamento direto, você precisa de alguma maneira superar esse enfrentamento. Entende o que eu estou falando? Então ele me gera dúvidas. Ofensivamente e defensivamente também. Porque o modelo escolhido pelo Filipão, de marcação, é o modelo individual. E o modelo individual te dá uma responsabilidade maior ao longo do jogo. O modelo individual faz com que você tenha um compromisso até o final da partida. Sabe? O modelo individual faz com que você grude no cara ali. Então, assim, eu acredito que o... Eu acredito que o Dani... Não sei se ele vai ter essa condição. Ele é um cara que sempre se cuidou muito. Vendo os vídeos do Daniel Alves, dá para ver que ele está fininho. Mas quando você tem 40 anos, só a rotação naturalmente é menor. Sabe? Então a minha preocupação é muito mais na fase defensiva. Na fase de construção, eu estou extremamente empolgado. Você ter um cara com esse mecanismo de passe, com essa qualidade de passe, de lançamento, é foda. Está ligado? É foda. E ofensivamente, eu acho que ele é grego de alguma maneira, chegando no último terço, principalmente com cruzamentos. É um cara que cruza muito bem pelo fundo, cruza muito bem aquele cruzamento em arco da intermediária, mas defensivamente gera uma real preocupação. Se você tiver um time bem protegido, e o Canobio lhe oferece essa boa proteção do lateral, beleza, show de bola. Você vai estar ali minimamente, entendendo que você não vai sofrer tanto. Mas, supondo que seja Daniel Alves e Pedro Rocha, aí eu acho que já existe um efeito colateral maior. que você vai ficar exposto defensivamente pelo lado direito. Mas, assim, se ele vier, eu acho que existe um mérito muito grande. Não duvidando da informação do colega, mas, enfim, eu acho que existe um mérito muito grande. Sabe qual é esse mérito? É o mérito dele querer estar aqui. O Daniel Alves não está sendo obrigado, o Atlético não contratou o passe do Daniel Alves, enfim. O Daniel Alves escolheu. O Daniel Alves tem outras propostas do futebol brasileiro, o Daniel Alves tem outras propostas do futebol mexicano, do futebol italiano, do futebol asiático. Se ele quiser, ele vai estar aqui. Então, só depende dele. E eu acho que o fato dele querer estar no Atlético já conta muito.